Desse jeitinho, hein? Esse é pra mim, é que eu vou Vamos embora, com a galera da Catarina Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Eu sou você Eu adoro a mulher produzida, competente, inteligente Que tem visão, que tem trabalho prestado Chama, 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 ch